Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal, se é a sua primeira vez E você que já faz parte aqui da minha família, muito obrigada por sempre estar aqui Meu nome é Adra, pra quem não me conhece, né? E hoje eu vim compartilhar com vocês kit leiturinha da Lana Na verdade estou aí, ó, numa sequência de kits leiturinhas que estão em atraso, meu povo, tá? Tá? Inclusive este daqui que eu vou mostrar pra vocês é do mês de novembro de 2023 Eu só abri aqui, não vi os detalhes dos... não, acho que eu vi os detalhes dos livros, eu não lembro, gente Quando chegou eu só abri por curiosidade mesmo e deixei ali no cantinho e não consegui gravar Tá? Se você quiser ver os outros kits leiturinha, só procurar aqui na playlist livros Então vamos lá Nós recebemos outro livro original leiturinha, tá? Esse é do leiturinha Esse daqui é O Baobá, Mocinho e o Vento Ilustrações de Camilo Martins Aí aqui atrás vem dizendo assim O Baobá, Mocinho, vivia tagarelando no meio da floresta Mas ninguém o escutava Barulho Até que um dia entrou o vento na história Soprando uma lição muito importante Sobre saber a hora de falar e a hora de ouvir Depois de ler você também vai querer soprar essa história por aí Eu ainda não li Eu vou ler primeiro, né? Que eu sempre leio primeiro pra Alana Olha que lindo, uma edição muito bonita Olha só Muito bonita essa edição E aí assim que eu ler Eu leio pra Alana Não importa quão poçante uma árvore seja Ela sempre dançará A contento do mais leve vento Fala da árvore A árvore Baobá, né? Conhecido como árvore da palavra Cresce e cresce E pode virar um gigante Com mais de 10 mil anos Uau, que legal Eu vou deixar esse livro pra trabalhar A parte de geografia, né? Da Alana Nós vamos fazer já Dando spoiler aqui pra vocês Nós vamos fazer homeschool Ano que vem a Alana vai estudar em casa E eu já vou aproveitar Olha as ilustrações Eu vou aproveitar Pra usar esse livro na parte de geografia, né? Quando for estudar vegetação Pra falar um pouco dessa árvore Baobá Que eu achei interessante aqui As árvores conversam do jeito delas Para entender e escute com o coração E não é que foi assim? O mocinho conseguiu conversar com a bela florida E dali a pouco com a vizinhança inteira Legal Eu tô bem curiosa Essa história foi soprada com as fontes no título E não sei falar para o leitorinho Eu acho que é os autores Não Eloísa Pires Lima e Camilo Martins Autor ilustradora Legal Interessante Então Achei bonito Bem colorido, né? As ilustrações E é isso, gente Deixa eu ver a surpresinha Mostrei Ah não, deixa eu mostrar a surpresinha pra vocês A surpresinha é Ler e doar É só começar Eu nem abri ainda Deixa eu abrir rapidinho aqui pra vocês Gente, esses plástico aqui Eu sofro com esses plástico Meu Deus Tem uns que é bem difícil de rasgar Deixa eu ver o que é isso aqui Olha, vieram É um kitzinho Olha que legal Esse aqui era uma coisa só Tão fininho que é Ler e doar É só começar Ah, um gibi Ai, eu amo o gibi, gente Amo o gibi E tá falando sobre doação A turma do Letourinha tem uma nova aventura para dividir com você E dividir é a palavra-chave dessa história Sobre dividir e compartilhar Isso sempre é trabalhado aqui em casa Aqui tem o quê? Ah, tem algumas coisinhas pra destacar e montar Deixa eu ver o que mais aqui Ai, gente, que legal Um postezinho do... Da embalagem Ó, as imagens da embalagem Gostei Não sei pra que que é Acho que deve ser alguma coisa Lei e doar é só começar Livros para doação Eu acho que é a mesma coisa Eu acredito Ah, entendi Peraí Eu acredito que com a história Vai ter que fazer alguma atividade De doar Algo assim Deve ser isso Ó, vieram dois Vou ler com a Lana E aí qualquer coisa A gente vai doar um desse aqui Pra algum amiguinho dela Que legal, né? Então é esse, gente O kit do mês de novembro É novembro Tô até perdida Que eu tô gravando quatro kits aqui, ó Um atrás do outro Kit do mês de novembro Leiturinha Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau